Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. O meu nome é Daniel e hoje tá batendo um papo comigo aqui a Carol Moura, que é criadora de conteúdo e mega empresária, né? Já tá com... vai pra quarta empresa já no mundo da moda. Um pouquinho, um pouquinho. Tava aqui a Jo Almeida agora, né? Até conversar. Tava lá. Trocamos algumas segurinhas. Segurinhas e ela me disse agora que eu não sou largada, eu sou casual. Você confirmou. Confirmado, aprovado, o look está aprovado. O look está aprovado, mas vamos falar um pouquinho das tuas marcas. Você é carioca? Não, eu sou de Curitiba, por mais que todo mundo ache que eu sou carioca. É, você não tem nenhum sotaque. A hora que as pessoas começam a me ver falando, elas pensam, não, ela não é do Rio de Janeiro. Mas eu sempre, desde a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, faz muito tempo já, eu senti uma energia, uma conexão com aquela cidade muito grande. E eu falei, não, eu quero morar aqui, eu quero fazer minha vida aqui, aqui é meu lugar no mundo. Até brinco com a minha mãe e falo, mãe, você me teve no lugar errado. Eu não sei porque eu sou curitibana, porque eu não tenho nada a ver com essa cidade. E aí, como eu sempre gostei de moda também, unir útil ou agradável, né? Vamos unir trabalho com alguma coisa que eu já gostasse. E aí eu criei a Hilldress, que é toda minha, nome, tudo, tudo foi feito por mim, que também sou publicitária. E aí, com essa experiência, com essa base, eu criei a marca justamente pra que fosse um lugarzinho do Rio de Janeiro em Curitiba. Então, pra quem se identifica com o Rio de Janeiro, tem a Hilldress e as suas variáveis aí, agora que vão crescendo, né? Eu gostei porque o Rio realmente tem uma discrepância de moda, a mulherada se veste bem diferente pelo calor, pelo litoral, né? Mesmo o litoral aqui, catarinense agora que tá na moda, né? É diferente, a mulher carioca, sei lá, tem um corpo maior. Tudo bem, agora tá todo mundo, mas antigamente, 10 anos atrás, as bombadas eram as cariocas, né? Agora, até agora há pouco, eu tava comentando que Curitiba se tornou um meio de... Tem muita academia, né? Vi que abriu uma academia enorme aqui de um lado, falei... E agora o pessoal tá se cuidando mais, acho que pelo Instagram também, que exige, né? Que a gente esteja mais em forma, né? Se cuide mais também o casual que tá aí. E automaticamente faz com que a gente alce outras informações. Igual antes, a gente era muito fechado naquela parte de, ah, eu sei o que tá tendo aqui na minha cidade de moda. Por exemplo, eu ia no shopping, lá, em 1990, 2000, e agora não, eu consigo ter acesso, eu consigo buscar de outros lugares, consigo pedir, comprar pela internet. Então, isso possibilitou que eu, por mais que eu seja de Curitiba, posso ter vários estilos que não sejam condizentes só com a minha cidade. Você falou, pô, queria ter morado no Rio. Agora não tem como não te perguntar, por que tu não mora no Rio? Então, eu já morei no Rio. Assim, eu já imaginei. É, eu já fui morar no Rio, fui morar no Rio em 2018. E voltei pra Curitiba, bem naquela transição de pandemia. Foi, eu... No dia que eu fechei o contrato lá pra começar as lojas, foi um... Aconteceu um problema na loja aqui, né? Porque eu já tinha as lojas aqui quando eu fui morar no Rio. Mas eu morava no Rio assim, ó. Estou no Rio de Janeiro, mas a minha cabeça era totalmente focada aqui em Curitiba. Porque o negócio já tava rolando aqui. Porque já tava rolando, já tava... Já era grande, né? Já tava... Já tinha bastante seguidor, já tinha uma característica muito grande em Curitiba. Então, eu tava lá só de corpo. Porque minha cabeça, ela tava 100% aqui. E eu acabava vindo muito. Então, toda semana, praticamente, eu vinha. Porque sou eu que gravo todas as peças. Tem muito a minha imagem atrelada à loja, né? E isso daí eu falei, não, acho que não é o momento pra eu vir pra cá. Eu acho que eu tenho que ir pra Curitiba, organizar todas as coisas. E aí, num momento melhor sim, voltar pro Rio e abrir loja, né? Que minha intenção é ir pra lá, pra abrir loja ainda. Meu maior sonho é criar raízes, raízes. Porque eu sou paulista. Não sei se você sabe, já viu os outros... Não, só pelo sotaque já deu pra perceber. Eu moro aqui há seis anos. Depois que eu saí de São Paulo, eu nunca mais pisei lá. Não tenho nenhuma saudade. Nenhuma saudade. Nenhuma. Da cidade, nada. O Rio, eu já fui algumas vezes. Gosta? Não. Não gosta do Rio? Não. Acho caótico. Não é meu. Não é pra mim. Mas... E aqui é tão tranquilo. Você morou quanto tempo? Você não sei. No Rio? É. Foi um ano e pouco. Só que quando eu fui morar no Rio, eu tinha uma imagem do Rio. Eu fui com uma imagem de turista. Por exemplo, eu cheguei no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Eu amo o Rio. Calor. Gente. Praia. Todo mundo se fala. Porque Curitiba é muito fechado. Eu também sou muito comunicativa. E... E falar alto. É, eu também falo alto. Eu também. Tô em casa. Claro. Tava em casa. Falei, é aqui mesmo que eu preciso morar. Aí, no dia a dia, eu vinha pra Curitiba e falava assim, meu, eu odeio o Rio de Janeiro. Então. Porque é uma cidade onde todo mundo, né? Eu não posso falar todo mundo, mas a grande maioria das situações, elas são situações de... É muito trânsito. Você tem que ficar tomando cuidado toda hora se alguém não vai te passar a perna. Aí, a violência. Tem muitos fatores que é diferente você ser turista numa cidade, que era a imagem que eu tinha do Rio. E quando eu fui morar no Rio, eu percebi outro Rio de Janeiro. Falei, não. É diferente. Mas, ainda assim, o meu amor é ainda maior. Eu falei, não, eu vejo os defeitos, né? Mas é aquilo. A gente tampa os olhos pros defeitos e tenta pegar a parte boa de tudo. Mas, ainda assim, tem a minha... Você morava em que bairro lá no Rio? Eu morava em Laranjeiras. Morava em Laranjeiras, que era bem pertinho ali de Botafogo. Passava ali pelo Rio Sul. Mas era uma região mais tranquila. Não era uma região tão frenética de turistas, assim. Mas era uma região que eu gostava bastante. Era na Rua do Cristo ainda. Então, tinha o Corcovado. Aí, tu passava mais sete quadras pra baixo, assim. Já era ali o apartamento. Então, era uma localização ali mais agradável, assim. Quando eu fui a primeira vez como turista. Porque eu ia muito a trabalho. Como era diretor, eu ia muito em produção. Mas não tinha tempo de fazer o turismo. Eu fui como turista. Eu fui no Bondinho, no Cristo. Eu fiquei muito puto. Primeiro que o Bondinho... Eu fiquei numa fila que não acabava nunca. E aí, tu entra em uma aglomeração. Uma aglomeração. Sem pessoas. Sem pessoas dentro do Bondinho. Você não enxerga pra fora, né? Cara, e o Cristo? Que eu achei que era imenso. Cheguei lá. Pô, tá três horas. Eu subi naquele trenzinho que você fala. Aham. Cara. Não vão pelo trenzinho, né? Eu fui pelo trenzinho. Subam pela... Pelo táxi. Cara, dá um cagaço de todos os jeitos. Primeiro que aquele trenzinho tem quatrocentos anos. Ele vai... Tá no meio do mato. Você fala, vai pular uma onça aqui e vai me pegar. É sinistro. Você fala, não. E subindo. Você fala, cara, isso não vai aguentar. Vai cair pra trás. É sinistro. Aham. Aí cheguei lá. Sofri. Não sofrimento. Caro. Caro, né? É. Oitenta reais, se não me engano. É, caro. Eu já fui vinte e uma vezes no Cristo. Nossa senhora. Já tem um investimento ali. É. Você pagou a faculdade de alguém ali. Já paguei, com certeza. Aí, cheguei lá achando que o Cristo era gigantesco. Porque dá essa impressão, né? Eu fiquei tão puto. Nossa. Tem esse tamanho. Oito andares de prédio. Aí eu peguei um dia nublado. Não vi porra nenhuma do Rio de Janeiro. Eu fiquei tão frustrado. Esse é o azar. Esse é o azar. Tem que não... Tem que já olhar e falar assim. Se você estiver nublado, nem vai no Cristo. Porque lá de cima, realmente, não tem muita visibilidade. Tá. Mas por que essa paixão... Essa paixão surgiu. Olha a paixão. A paixão surgiu pro Rio de Janeiro, assim. Do nada. Então, é que eu sou muito vibe praia. Gosto muito de praia. Gosto muito de calor. E eu não gosto de um calorzinho, não. Eu gosto de calorzão mesmo. Assim, 40 graus. Gosto de bronze. E eu gosto do ritmo de cidade grande. Então, por exemplo, eu não consigo me ver morando numa cidade pequena sem as... Fica frio, já que você gosta de calor. Você me fala. Não, mas tá tranquilinho. Tá tranquilinho. E eu não consigo me ver morando numa cidade que seja, por exemplo, sabe, pequena. Eu gosto do ritmo frenético. Frenético. Então, pra acompanhar o ritmo frenético, ser praia... Rio de Janeiro. Aí eu falei, não. Gosto de praia e gosto do ritmo frenético da cidade. Porque, normalmente, quando as pessoas gostam de praia, elas gostam de uma coisa, uma vida mais mansa. E o rio, não. O rio, você tá numa praia que te possibilita... Ah, hoje, de final da tarde, quero pegar uma prainha. Ou de manhã. Mas, também, é aquilo que tá rolando. Tá fluindo. O mercado tá andando. Os negócios. Tudo tá acontecendo. A cidade tá se desenvolvendo. O meu ponto de vista, posso estar enganado. Eu acho frenético São Paulo. Eu acho que o povo carioca, ele conseguiu entrar nesse ritmo de... Desse equilíbrio, de curtir. Porque a maioria que eu conheci... Aham. De manhã, vai pra praia, bem calma, e toma café. Ele não tem... Ele não tem o estresse, né? Sim. Psicopata, louco, que nem o paulista, que tá, acorda, já toma o café e o WhatsApp. O carioca, ele vai num outro ritmo. Mais tranquilo. Mas quem anda... Quem faz o rio ser frenético, não é quem tá no rio. É quem vai investir no rio. Igual no meu caso, que eu tô de fora, entrando no Rio de Janeiro. Eu tô lá pensando. Já que tá todo mundo nessa vibe mais mansa, tem que ter alguém que vai ter que ganhar em cima de todo mundo. Então, a minha visão era de que montar uma equipe que ia ser difícil, justamente por achar pessoas que estejam nessa mesma sintonia, né? De trabalhar muito, de fazer, dentro de uma cidade que te leva pra outras possibilidades, né? De, ah, hoje eu quero jogar um futebol, hoje eu quero tal coisa. Então, lá é muito mais comum você ser autônomo, por exemplo, do que você trabalhar fixo pra alguém. E a rotatividade também é muito grande. Então, por exemplo, eu conheço outras donas de lojas do Rio de Janeiro, que falam, Carol, você deve ter muita sorte em Curitiba, porque aqui no Rio a rotatividade de vendedoras é muito alta. Porque se bate o final de semana de sol, elas já não querem vir trabalhar. Já tem uma desculpinha. Aí você fala, também, também vou junto. Não, é mais ou menos por ali, mas o Rio, ele tem essa parte de quem tá de fora tem um investimento muito grande. Pelo menos a maneira como eu tenho muitos fornecedores no Rio, que não são do Rio, mas que fazem rodar a produção, essa parte de moda bem forte na cidade. O que te inspirou a criar a Hilldress? Foi a moda carioca, como eu falei lá no Instagram, ou foi o ser carioca, né? A cultura. Eu acho que foi um pouquinho dos dois, porque antes da Hilldress, eu já tinha um costume de ir pro Rio de Janeiro. Então, eu já tinha mais ou menos um estilo carioca. E muitas meninas falavam assim, Ai, Carol, da onde que é essa roupa? Da onde que é essa roupa? Da onde que é isso? Então, na hora que eu saí, que eu trabalhava antes numa agência de publicidade, e na hora que eu saí, eu peguei minha rescisão, e eu falei, eu tenho uma rescisão e eu tenho uma faculdade pra pagar. Ah, preciso fazer alguma coisa com essa rescisão, né? Não vou pagar faculdade. Não nasci herdeira, então vou ter que lutar, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu tinha um amigo, né? Tenho um amigo na época que tinha uma loja de suplemento, e a gente ficava nessa... O que eu vou abrir, o que eu vou abrir, o que eu preciso... Aí teve um dia que eu tava lá e falei assim, é roupa, porque eu gosto de roupa, eu gosto de me vestir. Sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de fotografar, sempre gravei. Então, já tenho essa facilidade com o público. E aí eu falei, não, vou focar no Rio, porque não tinha, né? Aqui a gente tem a Farm, que é referência do Brasil, mas mesmo assim acaba sendo muito pro Rio ainda, que é aquelas estampas extremas, né? Não tem um sutil. Então, eu trouxe um intermédio de Super Rio de Janeiro, né? Pra quem gosta de estampa, com uma mistura também de Curitiba com um toque de rio, no sentido de um decote a mais, um recorte a mais, um diferencial na roupa que não seja tão comum assim quanto aqui. Uma forma mais viva, tipo a sua. Eu vejo pouco... Tudo bem, tá um pouco na moda, ele tem um monte de loja de roupa aqui embaixo, né? Mas o que você tá usando, mais ou menos, é uma coisa bem mais carioca. É, bem mais carioca. E eu tenho esse estilo, igual... Eu brinco com as meninas, né? Minhas funcionárias. Eu falo, se você me vê de preto, é porque aquele dia eu decretei que não é o melhor dia pra conversar comigo. Pronto, eu sou o casual... É o casual... É o casual depressão, isso. Porque eu gosto muito de cor. Eu me vejo muito com cores, com estampas. Gosto da roupa com vida. Eu acho que quando a gente tá com cores, a gente transparece, assim, que você tá mais alegre, sabe? Então eu puxo isso das pessoas. Por mais que Curitiba ainda tenha uma arada na minha loja gigante de roupa preta, né? E eu tenho que fotografar. Mas ainda eu puxo sempre pra parte de cores, pra estampas, pra dar esse equilíbrio aí entre Curitiba e Rio de Janeiro. Eu e você já não concordamos em nada. Você morreu. Eu não sou muito fã. Agora, quando você falou, eu gosto daqueles calores de 50 graus, eu, por mim, morava no Alasca. Eu odeio calor. Ah, eu amo calor. Não adianta. Olha, isso aqui é a minha vida. Eu não preciso ter muito dinheiro na vida. Eu preciso ter ar-condicionado. Ar-condicionado. E daí tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu ar-condicionado, tá tudo certo. Até vou pro lugar... Pra você ter uma ideia, eu sou tão não de praia que eu... Se eu puder não pisar na areia, é melhor. Eu não gosto de pisar na areia. Eu tenho agonia. É, tem uns dois tipos, né? Tem a pessoa que é extremamente fanática por praia, que sou eu, e o extremamente não gosto de praia, que é você. Então, e normalmente elas conversam. Conversam. Não, eu não tenho problema nenhum porque eu vou, assim, se eu vou com alguém que gosta da praia, eu gosto de praia que tem quiosque na borda, assim. Já sai dali direto pro... Não, eu paro no quiosque. Eu paro no quiosque. Dali eu fico tomando cerveja. É igual do visual. É igual do cheiro do mar, do ambiente. Mas é ali, ó. É dali eu volto pra casa. Eles estão na minha zona de conforto. Eu tô na minha zona de conforto. Eu tô na sombra. Eu não vou ficar torrando. Eu não vejo como. Mas teve uma vez que eu tava no rio, bateu 55 de sensação térmica. Você tá louco. Você tá louco. E aí eu tava no banho. Eu lembro certinho. Eu saí do banho e parecia que eu não tinha me enxugado, sabe? Automaticamente aquele calor imenso, assim. Aí eu... Já passei um ano novo no Cabo Frio. Aham. Calor. Meu Deus do céu, como eu sou. Calor demais. Meu Deus do céu, foi sinistro. E eu fui um que eu fui animado. Eu tomei tanto energético na praia. Eu cheguei sete horas da noite na praia. Então, seis e meia. Tava começando a anoitecer. Eu fui embora meio-dia do dia seguinte. Uhum. Na madrugada surgiu uma rei. Vintei na rei. Esse eu avacalhei. Dia seguinte aquele calor insuportável. Meu Deus, não dá não pra mim. Pelo passar no Canadá. Bem tranquilinho. Um pouquinho distante, né? Um pouquinho distante. Eu sou um cara... Fazer um ski. É, um ski. Só falta o dinheiro pra fazer essas coisas. Só falta a grana. Deus, eu estou pronto. Agora é com você, né? É, eu tô aqui pronto pra morar no Alasca, no Canadá. É só me ajudar. Basicamente isso. Pô, vim pra Curitiba com a fama do frio. Cadê o frio desse lugar? É. Outro dia eu vi. O termômetro tava mais calor aqui do que no Rio. Não, e tem tido, né? Esses últimos dias, Nossa Senhora. Tem... Tem de demais. E a gente tá numa transição agora de loja, de roupa, que a gente tá focado 100% no outono, né? Então já é casaco, já é jaqueta de couro. Aí eu falo, gente, como que lança isso agora? Eu sempre morei numa cidade que essa época do ano já era pra tá, né? Seu friozinho. Friozinho, esfriando. Já estamos nós com 30 e poucos graus em Curitiba, que os curitibanos não estão nem prontos pra isso. E agora os lançamentos a gente vai dando uma pausa, né? Vou falar, não, semana que vem, semana que vem. As meninas falaram ontem, Carol, semana que vem vai esfriar. Agora a gente tá torcendo pelo... Torcendo pelo frio. Eu tô torcendo pelo frio desde que virou o ano. Chega, já deu, já teve as festas. Alcançou, alcançou. Alcançou o objetivo, agora vamos voltar pro frio. Foco. Voltando na tua marca. E aí pegou essa referência, criou a marca, investiu. Como é que funciona a tua empresa, o bastidor, assim? Porque depois a gente vai falar das outras. Sim. Como é que funciona? Como é que funciona? Você pegou a tua rescisão? Quanto é essas histórias de como começou, sabe? Eu peguei minha rescisão, peguei 10 mil. Mas não vem com jornadinha de herói aqui, não. De heroína. Quero ver a desgraça. A desgraça é real mesmo. Peguei, tinha 10 mil, né, de rescisão. Aí eu falei, somei lá o tanto que faltava pro final do ano. Pensei, gente, preciso guardar essa parte dessa rescisão aqui pra pagar minha faculdade. E aí eu peguei mil reais e fui pro Brás. Procurei na internet lá. Atacado Brasil, né? Foi no busão, naquelas cabravanas? E eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu achava que o ônibus ia parando nas lojas. Tipo, eu tinha uma outra visão. Não tinha visão nenhuma, assim. Não tinha noção. Jura, não tinha noção do Brás. Não tinha. Você achou que era o drive tour da roupa? Não, não. Eu achei que eles iam passando. A gente ia ficando nas lojas, assim, sabe? Aí eles pararam. Aí eles desceram. Tava tocando aquelas músicas, assim, 3 horas da manhã. Eu falei, gente, o que é isso aqui, né? Mas eu gosto de uma baguncinha, então tava em casa. Aí eu comprei uma sacola de roupa, daquelas eco bags, sabe? E falei, era isso o meu dinheiro, né? Esse é o tanto que eu consigo colocar aqui na minha primeira compra. Aí cheguei em Curitiba, fiz as fotos. E aí, a partir disso, não parou mais. Você não tinha loja física ainda? Não tinha nada. É meu quarto. Eu tinha meu quarto, né? Na casa da minha mãe. E aí eu comprei uma arara na Tokstok. Eu lembro que foi, tipo, 129 arara. E eu ficava assim, gente, que dor. Tomara que isso aqui renda, porque eu tô gastando com essa arara. Você pensou que aquela vassoura pendurada funcionava igual. Basicamente. Mas aí eu coloquei as roupas e comecei a fazer foto. Deu ligar pra minha melhor amiga, falava assim, Ali, amiga, vamos fazer as fotos, que eu preciso postar isso aqui. E automaticamente começou a girar muito. Girar muito o aponto da minha mãe olhar pra mim e falar assim, Pra mim, acabou. Eu não quero mais você com loja dentro de casa, porque eu quero ter minha liberdade de volta. Porque tinha cliente em casa das 7 da manhã às 11 da noite. Era o dia inteiro. Na época, elas marcavam o horário pra ir. Porque era meu quarto, né? Eu tinha uma vida também, né? Acabei de acordar, cheguei o cliente. Eu tenho que, né? O cliente bate a porta no quarto com o café. A mãe mandou subir aqui pra você. Mais ou menos isso. Então, eu tinha que me organizar no meu quarto ali pra receber as clientes. E não tinha provador, não tinha nada. Elas ficavam de roupa no meu quarto e iam embora. Bem large mesmo. E aí, aos poucos, eu tirei as coisas do meu quarto e transformei na loja. Ah, não. Meu quarto deixou de ser quarto. Tá brincando? Eu ia falar, aos poucos, eu fui pra uma loja, deixei meu quarto lá e voltei a dormir normal. Aos poucos, eu tirei meu quarto, dormia na sala, pra ter o espaço da loja, né? Falava assim, não, tem que ter uma loja aqui dentro de casa. E aí, coloquei as araras, coloquei a logo. Não, era a profissa dentro de casa. Era onde a gente tinha ali pra comandar, mas dentro do lar. E aí, um dia, minha mãe falou assim, chega, não quero mais, quero ter minha vida. Eu falei, a mãe não vencia de fazer café com a cliente. Não aguento mais essas clientes que em casa. Aí, foi onde eu procurei uma sala comercial. Falei, vou procurar uma sala comercial. E eu comecei a sala comercial assim, ó. Um computador, que era o meu computador de tudo, da vida. Duas araras, um puff, que até hoje existe. E sem araras. Então, é no mesmo endereço até hoje. Não, eu mudei. É no mesmo prédio, mas a sala que eu tinha no começo era bem menorzinha do que a loja hoje. Mas não tinha nem provador. As clientes entravam, eu falava assim, ai, o provador tá vindo, sabe? Aquele migué, assim, de... Tô esperando entrar dinheiro pra ter esse... Pra dar esse passo na empresa. E como é que a mulher... Porque mulher, não compra roupa sem provar. Não, não, não li, né? Ah, eu tô acostumada, né? Eu vejo mulher todo dia. Então, automaticamente... Essa cara, filha. Se ela não queria provar, eu provava. Então, é mais ou menos... Mas como você provava? Ah, coloca pra ver como fica no corpo. Tá, mas você colocou... E hoje eu faço isso até hoje. Tanto que eu... Não, peraí que eu não entendi. Peraí que eu não entendi. Eu tô imaginando uma loja de roupa igual que tem aqui embaixo. Tudo de vidro. Sim. Com pessoas passando. Não, mas é que a minha loja fica no 14º andar. Ela não é uma loja de rua, ela é uma loja de prédio. Ah, entendi, entendi. Ela é uma loja que... Você manteve o negócio de moradia. Teve o modelo moradia. O modelo inicial, entendi. Porque no Rio de Janeiro, isso é muito comum. No Rio, tu vai ali na Visconde de Pirajá, que é a principal ali de Ipanema, Leblon. Todas as lojas são em edifícios. Então, automaticamente, quando eu trouxe pra cá, eu falei, vou buscar essa mesma opção. Porque daí acaba que tem um atendimento... É que daí eu tenho várias salas, né? Igual lá no prédio, tem cinco salas, que daí praticamente é um... Ah, você fez um shopping. É, um shopping dentro do prédio da Rio Dresma. E o movimento é muito maior do que shopping. Então, você entra na loja... Por exemplo, ontem eu saí da loja, tinha fila de cliente no provador. Nossa. Fila pra entrar no provador. Coisa que você não vê no shopping. Daí você entra, olha uma sala no 14º andar e pensa assim... Nossa, como será que essa loja sobrevive, né? Será que ela consegue viver com essa loja? Mais ou menos assim que... Carol, uma coisa que eu fiquei curiosa é o seguinte. O que você fez de ir lá comprar roupa no Brás, o Brasil inteiro faz. Faz. Porque você... O que você acha que fez dar tão certo o teu e outras pessoas só vendem ali no bairro? Eu acredito que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Eu sempre olhei uma situação e falei... Eu quero fazer disso o melhor. Eu quero me dar o melhor. Eu nunca faço nada que seja mais ou menos. Ou eu sempre... Eu me entrego tudo ou eu não me entrego nada. Então, no momento onde eu decidi que a minha vida ia ser a Hilldress, em nenhum momento existiu a possibilidade que não seria isso. Eu coloquei na minha cabeça... Essa é... É isso. É isso que eu quero pra minha vida. E é isso que eu quero fazer quando eu tiver 80 anos. Eu quero ainda ter a Hilldress. Então, por mais que tivessem as dificuldades, os momentos baixos, os momentos altos, onde eu tivesse, a minha maior certeza era... É isso. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não consigo me ver agindo de outra forma, a não ser fazendo isso dar certo. Se outro dia alguma coisa quiser mudar, mas eu vou levar essa característica comigo de... Eu vou me dedicar ao máximo. Então, o que eu sinto que eu fiz de diferente na Hilldress foi pegar toda a bagagem que eu tive, né? De duas faculdades, que eu sou formada em publicidade e propaganda, e propaganda e marketing. Então, eu tenho essas duas faculdades. Peraí, peraí. Não entendi. Uma é publicidade e propaganda, e a outra é propaganda e marketing do centro europeu. Então, são duas coisas diferentes. São dois cursos, né? Um curso e a faculdade. Então, pegar toda essa base de conhecimento e aplicar, desde o primeiro dia que ela nasceu. Então, a Hilldress já nasceu com a diferença de que eu sou a cara da loja. Então, eu provo todas as roupas, eu tenho um contato muito grande com o público. Você que escolhe até hoje as roupas. Tudo, 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 tudo. Então, hoje minhas funções na Hilldress, né? Além de tudo, mentira, tem uma equipe grande lá na loja. Mas essa parte de marketing, 100%, sou eu sozinha. Você sozinha. Eu sozinha, aham. Vê lá no teu Instagram, você que faz todo... Tudo, tudo. Eu faço, na verdade, eu faço a parte das compras, né? As estratégias das vendas para as meninas durante a semana. Porque eu tenho oito funcionárias. E aí, a partir disso, a gente se alinha. Daí, eu faço toda a parte de gravação, edição e postagens. Aí, elas só fazem a parte das vendas. Então, toda a parte de vendas é feita com elas. E você, provavelmente, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, tá idiota, mas é só para criar um clima. Você ainda vai lá comprar roupa no Bras? Não, né? Não. Tem fornecedor direto. Tem fornecedor direto. Hoje em dia, é que hoje em dia, o tamanho das... Perdeu as origens. Perdeu as origens. Perdeu as origens. Não tem mais o quarto. Mas eu sinto saudade. A sua loja tem que ter um... A sua loja tem que ter um... Sinto saudade de ir para o braço. Sinto saudade de ir para o braço. Sinto saudade de ir para o braço. Tem que ter uma cama na sua loja, vai parecer um quarto. Gente, aqui continua sendo as origens da Hildress, mais ou menos. Mas tem muita cliente meio que acompanha desde os primórdios. Ali eu falo da sala, você lembra quando eu vim aqui e não tinha provador? Eu falo, lembro, eu lembro e eu estou te valorizando por isso. Estou... Acreditou no meu potencial. E na minha mentira que eu falei que estava chegando. E na minha mentira que eu falei que estava chegando. Mas chegou, né? Chegou o provador. E lá onde é a tua loja... Home Loja, sei lá qual é o nome. Todas as outras marcas estão rodando ali dentro ou não? Então, na verdade tem a Hildress, que é numa sala. Aí na sala lateral tem a de festa. Então elas estão praticamente salas com salas, assim, né? Saiu de uma sala, entrou na outra. E as outras duas ainda estão em fase de desenvolvimento. Elas vêm... Eu acredito que nos próximos meses aí elas já tenham suas lojas físicas. Mas elas ainda estão na fase de organização. De fornecedor, de foto, de site, de tudo. Porque na hora que elas... Que começar a girar, eu já quero ter tudo organizado. Diferente de como foi a Hildress, né? Por exemplo, hoje a Hildress não tem site. Porque eu tenho um fluxo muito grande no Instagram. Então, por exemplo, eu postei o lançamento ontem. Hoje já não tem na loja. Aí hoje eu postei o lançamento. Amanhã já não tem na loja. Então a gente tem um fluxo de lançamentos diários. No Instagram do da Hildress tem o quê? Eu vi lá 120 mil. Cento e alguma coisa, é. Mas os números da loja são gigantescos. Não, sim, não tenho dúvida. É. E investimentos, muito investimento também, né? Tá, além da... Hildress, a Hildress Party, a Sunline... Hildress Party. Pô, tem que ser mãe, né? Sabe, tem um nome que a mãe coloca lá. Não sei, agora eu não vou falar a internet. A pessoa vai falar assim, sabe? Esses nomes incomuns que a pessoa coloca com vários Y, sabe? Que as pessoas colocam assim. Ah, aquele lá é o... Com muito orgulho. Então, é basicamente essa... Essa é a vocação de mãe que eu tenho ali. Aham. E é, bom, óbvio, o nome já diz que é só pra festa. Isso. Né? Até que você tava conversando com ela aqui. E aí também, que você já anunciou, eu vou perguntar, porque tá lá. Não sei. Sim. São quatro, três já estão lá. A Sunline, que é de acessórios. De acessórios. Isso. Essa também tá indo. E o que que são esses acessórios? Na verdade, são várias peças. A gente tem... A gente começou... Na verdade, eu e minha prima, a gente é sócia. A gente começou com um folhado. Só que é muito comum um folhado. E aí eu encontrei uma menina, né? Que é uma cliente minha também. Que ela é menina mesmo. Ela tem 16 anos. E ela confecciona as peças com um banho de ouro, prata. Então, ela desenha e produz as peças. Ah, fica bem exclusivo. Pra fazer a exclusiva. Então, a gente tá numa parte agora de desenho, né? Dessas peças, pra ser muito mais focado. E aí vai ter o cordãozinho do Corcová, do Cristo. Vai ter uma pegada ali do Rio de Janeiro. Fazer uma parte, uma linha de parceria entre as duas. Mas aí as peças vão ser exclusivas. Não vão ser peças assim que, por exemplo, ah, você comprou aqui. Daí a fulana também tem igual. Então, a gente vai ter a parte de criar as peças também. Então, por exemplo, o que você quer? Eu quero te dar uma joia pra minha mãe, por exemplo. Quero dar uma joia pra minha esposa. Aí a gente pode desenhar conforme, como uma pessoa quiser. E aí a gente já manda a parte da produção. E além disso, vai ter a nossa própria linha. Que daí a gente vai desenvolver uma linha mensal de peças por mês. Pra parte de comercialização. Mas isso tudo exige mais tempo. Porque não é só comprar e revender. Igual, por exemplo, a maioria. Como existe uma parte de criação. Aí o processo acaba sendo um pouco mais prolongado. Então, quando a gente montou o Instagram da Sunline. A gente entrou com peças prontas. E aí a gente percebeu no meio do caminho que, opa, não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma diferença no mercado. Quero pegar o que alguém bate o olho e fala assim. Da onde que é essa peça? E você fala assim, é minha. É minha. Eu desenhei junto e essa peça é minha. É diferente de você só ter uma peça, entendeu? Então, essa empresa está em desenvolvimento, como eu coloco. Mas acredito que uns dois, três meses ela já venha a dar os seus primeiros passos. E agora estou abrindo uma loja de moda fitness com a minha sócia. Que ela está voltando da Austrália. Então, eu estava esperando ela voltar da Austrália. Spoiler máximo. Ela vai até me matar agora, depois desse spoiler. A Amanda, ela chega hoje no Brasil, inclusive. Ela está voltando. Ela chega hoje à noite. E aí, a partir disso, ela chegando aqui no Brasil, a gente vai começar a andar com a... Ela está fazendo uma referência australiana. É. Mas, na verdade, ela também ama o Rio. Então, a gente vai ter... Continuar com essa moda... Deixa eu fazer uma observação. A gente vai continuar contra você. Então, a gente vai continuar nesse Rio de Janeiro. Tá. Você falou que quer abrir a Rio Dress agora no Rio. Isso. Para você se mudar para lá. Vai ser ridículo, eu vou falar, mas eu vou ter foda. Essa piada. A Rio Dress lá no Rio, não é tipo abrir um restaurante japonês no Japão? Não. Porque eu tenho muita cliente do Rio que compra aqui em Curitiba. Porque como eu tenho confecção de roupa e eu tenho os fornecedores. E não é todo lugar que você pode ter várias lojas, mas não é todo lugar que tem bom gosto. Né? Então, automaticamente, as peças que eu vendo são peças exclusivas. Então, tem muitas lojas do Rio que entram em contato com a gente, assim... Vocês viram em atacado? Não. Mas a gente tem uma... Vários... Eu tenho fornecedores do Brasil todo. Você já tem público lá. Já tem público lá. A gente... Nossas campanhas todas são direcionadas nível Brasil. Não só Curitiba. A gente... Nossa parte de envios é bem alta também. Tá. Carol, é o seguinte. Carol, é o seguinte. Eu achei a tua história legal pra caramba. Só que pareceu muito fácil. Eu, quando eu sinto com alguém que é empreendedor... Tem a parte que a gente não conta, né? Não conta. A parte que eu passei fome, peguei um ego, chuva... Eu acomei miojo, me lasquei, deu errado. Eu apostei em coisa que deu errado. Então, tá muito linda a tua história. Tá muito linda, né? Todo mundo vem aqui e fala. Aham. Por isso que eu falei, sem jornadinha de herói. Porque a impressão é que dá... Que é fácil. Que é fácil e que você tem uma puta sorte. Sim. Não. Entendeu? Que nem você vê o Flávio Augusto falando. Sim. Flávio Augusto. Óbvio. Sim, óbvio, né? Todo empreendedor entusiasta acompanha. E quando ele vai no podcast, quando ele dá entrevista... O que que acontece? O que que ele dá assim? Eu acho um puta... Eu acho ele foda. Eu entrei num cheque especial pra abrir. Não. Eu acho assim. Ele é um gênio. Aham. Vou tirar... O cara é foda. Só que quando ele fala... E é real. A gente sabe que é real. Eu acho que assim... É uma irresponsabilidade dele falar que... Daquele jeito. As pessoas... Quantas de cem pessoas que vão tentar fazer o que ele fez... Sim. Vão se arrebentar. Sim. Talvez uma dê certo. Aham. Ele foi sortudo. E claro, habilidoso. Sim. Então não é Fábio. Ele entrou num mercado concorrido pra caralho. Que era... Mas acho que o Flávio, ele vem também de uma parte onde ele existia uma base. Igual ele tinha uma história antes de montar. Onde ele só pegou a parte que ele já tinha de... Opa, eu já tenho uma parte de vendas forte dentro de mim. Exatamente. E aí eu vou aplicar isso. Eu sabia que não ia correr risco. Isso. Mas ele foi louco. Sim. Só que ele... Quem olha pra ele e fala... Nossa, eu vou fazer igual. Eu tenho que ter coragem nesse cara. Eu tenho uma tatuagem que é assim... Empreender é ter coragem. Que é basicamente isso. É ter coragem. Pra você entrar nesse mundo. Quando ele conta a história dele resumida, parece que foi muito facho. Sim, sim. Né? E aí é isso que eu quero. A parte... A parte que ninguém vê. É. A parte que ninguém vê. Eu pontei vergonha. Eu sou... Eu passei cada perreio. E aí é essa a parte que eu gosto de ouvir. A parte da dor. A parte da dor. A parte da dor é... Os primeiros... Ali quando eu tava trabalhando, né? Na agência ainda. Eu saí da... Da... Da agência pra criar algo. Algo que eu não sabia o que era. E naquele momento eu tava numa fase muito da minha vida assim de... É... Pra onde é que eu vou? Sabe? Pra onde é que eu tô tendo? Só que quando você tem uma... Uma base por trás. Por exemplo. Ah, eu tô abrindo uma... Uma... Empresa. Porque meu pai tá me dando dinheiro. Você tem uma... Né? A gente sabe como é, né? A gente que tem conta pra pagar no final do mês. A gente pensa. Gente, eu vou ter que começar a trabalhar 24 horas a partir de agora. E empreendedor de sucesso é o que sabe administrar dívida. É. Não é a parte do dinheiro, né? O cara recebe o boleto e aí... Você pensa, não. Agora é esse, esse, esse. Amanhã é depois, é esse. E quando você tem conta chegando e não tem dinheiro, você tem que saber criar. E aí eu acho que é a divisão. É você olhar pra aquela situação e falar assim. Eu vou... Vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Então no começo da Hilldress... Por exemplo, eu... Era chamada pra ir nos lugares. Eu falava assim. Comia antes. Ia no lugar e falava assim. Ah, eu não quero. Aí! Tô tirando a... Tô tirando a desgraça. Eu vou pensar assim. Nossa, ela é plena. Lula, né? Ninguém vai ver essa pauta. Era isso. Mas era... Foram muitos perrengues. Tanto que no começo da Hilldress... Teve a inauguração. Não existia a inauguração. Não tinha dinheiro pra ter a inauguração. Eu pensava... Ou eu vou comprar um sanduíche de metro. Ou eu vou comprar uma roupa. Entendeu? E era basicamente essa... E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a Hilldress começou na laje. Porque as pessoas têm uma mania de se colocar. Tipo, ai meu Deus. Mas é que se comparar. E nunca é. É a mesma coisa a pessoa se comparar comigo hoje. Só que ela não vê que existiu sete anos. São sete anos praticamente que eu tenho na loja. E nesses sete anos foram muito altos e baixos. Baixos mesmo. Altos mesmo. Que a gente vive nessa montanha russa de que não existe um... Como já dizia Flávio Augusto. Não existe estabilidade no empreendedorismo. E no começo da loja... Eu tive que fazer escolhas. Escolhas de tipo... Pego um Uber. Ou pego um ônibus. Sabe? Essas coisas básicas. E às vezes as clientes iam na loja. E aí eu falava assim... Ai... Delas... Ai Carol, vou pra tal lugar. E falava assim... Ai, não tem como você me dar uma carona. Ou por exemplo... Meus professores da faculdade me ajudaram muito. Porque eles sabiam o perrengue que era. E a minha vontade de ser. Então eu falava assim... Principalmente pro Alex. Que era meu professor da faculdade. Eu falava assim... Alex, eu não consigo vir pra aula hoje. Porque eu preciso pegar um ônibus e ir pro Brás. E amanhã voltar e tá na loja gravando. E a noite indo de novo. E como era só eu na Hilldress. Eu fui só eu por um ano. Na loja física. Onde eu comprava, vestia, provava, atendia. Organizava. Era só eu. Eu, eu, eu. Então... Não existia a parte chique, né? Existia a parte do perrengue. Por exemplo, às vezes... Tinha tanta cliente dentro da loja. Comigo, sozinha, atendendo, sei lá. 20 pessoas. Juntas. A Lara caía. De peso. De peça. E aí, acontecia alguma coisa com problema com o cliente. Então, tem a parte onde... Houve a virada de chave, né? Que, opa, comecei a ter dinheiro. Comecei a ter as coisas, mas... Levou um tempo pra que isso acontecesse. Então, o principal ponto foi que... Até o momento onde a Hilldress girou... Tudo... Tudo que entrava voltava pra dentro da empresa. Então, eu abdiquei de ter uma vida por um tempo... Pra falar, não, eu preciso... Esse é o meu sonho. Eu vou acreditar que se eu abrir mão agora de algumas coisas... Eu vou conseguir no futuro. E algumas coisas eram... Andar com várias pessoas que tinham, por exemplo... Vários carros, vários tudo. E eu... Não, não é assim que funciona. Porque quando eu fiz 18... Meu pai olhou pra mim e falou assim... Teu presente tá aqui, ó. Vai procurar um emprego e carteira de... Tá aqui o currículo. Tá aqui, ó. Vai procurar um... Te ajudei com o currículo. Te ajudei com o seu currículo. Então, nunca foi uma parte, assim, de mão beijada, sabe? Então, acho que o valor vem de tudo isso também. Acho que de você... Ontem mesmo tinha uma cliente na loja e ela falava assim... Nossa, Carol, eu nunca imaginei que você fosse super acessível de conversar, assim. Eu falo... Gente, eu sei de onde eu vim, né? Não, não, não... Peça, não. Não posso esquecer disso. E se você não tivesse aqui agora, eu não poderia estar vivendo nada do que eu tô... Do que eu tô vivendo. Então, a parte que eu sempre falo, assim, quando as pessoas falam assim... Ai, Carol, mas qual foi o ponto de virada de chave da Hilldress? Tem muita gente que vem com essa pergunta pra mim. E eu sempre falo assim... Gente, o ponto de virada foi 365 vezes 7 vezes 24 focada pra que isso acontecesse. Não existe um momento de... Deu. É, vai muito de encontro no que eu acredito. Eu acredito mesmo nisso. Inclusive, já... Antes de até ter algumas consultorias em relação a isso. Não que eu seja... Consultoria é meio gratuita, tá? É... Porque eu acredito e sei, é provado que empreender e ter sucesso é comportamento. Sim. É comportamento. Nada tem a ver com a... Eu acho que tem que ter habilidade no que você faz. Mas, às vezes, se você tiver um comportamento certo... Porque o que a maioria... A grande maioria, principalmente brasileiro... O que ele faz quando deu o ponto de virada... O seu ponto de virada? Pô, entrou dinheiro. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou comprar um carrão. Agora eu vou ostentar. Agora eu vou me arrumar mais. Aí começa a desabar. Sim. E a prioridade da pessoa... E eu já cometi esse erro algumas vezes. Sim. Começa a mudar. Eu acho que... Isso é um dos comportamentos do empreendedor. E tem muito empreendedor que acha que ser empreendedor é se matar de trabalhar. E não é. Sim. Às vezes você não precisa se matar de trabalhar. Você pode... Você pode usar a inteligência. Você consegue... Por exemplo, o próprio Flávio Augusto. A escola de inglês. Ele não falava inglês. Sim. Mas ele sabia contratar as pessoas certas. Né? Essa... Eu acho que essa é o ponto... Esse é o ponto do diferencial do empreendedor. Mas eu vou te fazer perguntas mais... Mais internas do dia a dia. É isso que eu gosto de saber do dia a dia. Porque é fácil... Você resumiu. Sim. Sessenta e cinco. Sete. Sete. Sete, né? O... Por exemplo, você atendendo, tendo que fazer foto. Sim. E arrumando a loja, comprando. Você acorda no dia seguinte, é acabada. Aí você fala... É, hoje eu tô com umas olheirinhas, inclusive, que eu trabalhei bastante ontem. Agora, como é... O que que eu acho que a galera não enxerga os detalhes? Sim. Eu fico imaginando aqui, eu já passando por algumas coisas, você nesse ritmo, sabendo que dependia da tua imagem pra você vender. Você fala, eu tô acabada, acordou sete horas da manhã. Aí você fala, pô, eu tenho que me arrumar, você não tá falando, não, eu não tô... Você tem que ir lá, assim, nenhuma vontade, cansada. Ah, não é vontade, é cansada. Porque vai, né? Eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que botar a roupa, eu tenho que me maquiar. Sim. E você tá exaurida, e metade do dia você já correu tanto que a tua maquiagem já foi pro caralho. Sim. E ali você tá... Esse é o detalhezinho que eu imagino que deve ter acontecido com você. Sim. E acontece ainda, acontece. Acontece ainda. Acontece ainda. Porque, por exemplo, eu tenho uma rotina... Quem acompanha a pau ali, né? Minha rotina entende que... A minha rotina é viver em função de trabalho. Eu trabalho muito, eu trabalho o tempo todo, eu sempre tô trabalhando, né? É muito raro os momentos que eu não tô trabalhando, por exemplo, como eu comentei. É, eu tô aqui agora, mas pensando que eu trabalhei ontem até meia-noite pra tá podendo ficar de boa aqui, pra tá gravando. Mas eu acordo, me arrumo, vou pra loja, começo provador. Daí eu edito todas as fotos, posto todas as fotos, atendo, resolvo toda a parte financeira da loja, toda a parte dos problemas da loja, algum problema com algum cliente, fico na loja. Aí eu... Minha vida é isso. Aí, de noite, chego em casa mais sete, aí é o que você pensa, né? É a hora que eu vou descansar. Netflix também. Esquece. Duas redes sociais pra abastecer. Então, eu tenho que criar conteúdo... Todo o conteúdo que eu criei durante o dia é o lançamento do próximo dia. Qual o horário de engajamento? À noite. Então, tem dias que eu tô assim... Ontem, por exemplo, eu dormi com o celular assim, ó. De noite. Eu tava aqui, acabada. Acabada. Mas eu acordei e falei assim, meu Deus, eu preciso terminar de postar. E aí, todos os dias, a minha rotina de noite é postar na Rio Dresa. Então, eu não tenho uma vida noturna, nem uma vida diurna. Eu tenho uma vida que vive em função de trabalho. Ai, Carol, mas como é que você aguenta? Aí, você fala, você não sai? Você fala, pode calar? Aí, eu me organizo. Por exemplo, hoje minha amiga vem, chega aqui no Brasil, como eu falei, 10h40. Hoje, eu já pensei. Eu preciso organizar as duas redes sociais pra conseguir estar nove e pouco saindo de casa pra ir pro aeroporto. Você vai pegar ela e de lá, já vai... É, daí eu consigo ter uma vida. Vai jantar com ela, vai sair e tá... Aí, eu consigo ter uma vida, mas eu preciso ter uma organização. Porque... Tá, perfeito. Disciplina é tudo. Mas tem dias que eu acordo e tipo assim, nossa, sério, que preguiça, tô morta, minha cara tá acabada, tô super estressada, tô inchada, não tô bem. Mas aí, eu me apego a algumas coisas. Então, antes, isso pra mim me paralisava. De falar assim, não, não vou gravar hoje. Por exemplo, ah, não tô bem, não vou gravar hoje. Acontece comigo também. Acontece, né? Porque a gente trabalha com conteúdo e trabalha com exposição. As pessoas esperem que a gente seja sempre assim, né? Exatamente. Nossa, eu encontrei a Carol, a Carol, a Carol tava com a cara fechada. Eu também sou um ser humano, né? Você também é um ser humano. Acredito que... Não é porque a gente tá na internet que a gente... Não, não dá. Tá feliz 100% do tempo. Eu posso não estar super empolgado pra gravar o vídeo, mas eu gravo pelo profissionalismo. Mas tem dias, que nem o fim de semana passado, eu atrasei com a chamada da galera que veio. Não tava legal. Não tava me sentindo legal, não tava com a... Não vou gravar. E você também tem que saber respeitar esses dias. Exatamente. Não dá pra ficar escravo disso. Ontem, por exemplo, tem dias que eu tô assim, deve acontecer isso com você também, que daí no outro dia você acorda e pensa... Nossa, gente, ontem eu tava... Sei lá o que tava acontecendo, o que aconteceu comigo, né? Hoje eu já tô pronta pra outra, bora, bora, bora. Eu tô muito achando nesses ups, assim, bora. Agora eu tô lá, vou lá, vou dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Exatamente, que nem outros vídeos que... Incluindo o seu. Acordei também, um café, botei lá na... Você vê que é meu cenário, acho rasteiro. Eu tive um bar. E vambora. Gravei empolgadão. Sim. Vamos lá, aí vai. E aí segue o bar. Ou o dia de gravação do podcast também eu fico super bem. Pra mim é muito bom, né? É uma troca boa também, né? É uma troca boa. É muito legal. E eu quero saber, pra fechar o papo, desgraça, teve algum momento que você falou, acho que eu vou desistir, ou fudeu pra caralho, assim? Teve, teve. Na verdade, teve uma época da minha vida, na Hilldress, que eu fiz uma troca muito grande de equipe. Eu fiz uma troca, assim, de... Um dia eu tava com uma equipe muito grande, e no outro dia eu não tava mais com aquela equipe. E aí, como essas funcionárias todas eram de muito tempo, as rescisões também eram brutais, né? Brutais. Cada rescisão é um... É um carro bom, hein? É uma abertura. Meu Deus, qual órgão? Qual órgão? Será que eu preciso menos? Ah, rim tem dois. Que se dane. Pode ser um rim mesmo. Acho que eu vou começar nele. O meio fígado dá pra sobreviver. Então, são situações que a gente... Que acontece, né? Porque quem tem um funcionário sabe que... É isso. Você tem que ter a empresa, mas você tem que saber também que existe o momento da rescisão. Ninguém é eterno ali dentro, né? Sim. E normalmente as rescisões, dependendo do... Do cargo, dependendo do salário, são muito altas. Então, na época eu fiz uma troca aí de... Umas nove, de dia pra noite. Falei, gente, não sei o que vai ser, né? Daqui dez dias, daqui dez dias eu tenho... Eu tenho que pagar tudo isso. Só que aí eu volto muito pra minha essência. Que é, eu já comecei sozinha um dia. Então, eu vou saber lidar com isso daqui pra frente. Então, no momento eu assumi a Hilldress de novo. Voltei pra minha... A Hilldress, tirar a gerente e falar, não, agora vai ser eu. Eu vou estar no comando de novo. Vou recomeçar. Já passei por isso. Então, não poderia ter medo. E eu sempre blindo muito minha cabeça pras coisas que possam vir de fora, sabe? Por exemplo, se tu falar assim, Ai, Carol, que dia ruim. Eu vou falar assim, não, pensa na parte boa. Porque a gente tem que sempre enxergar, né? Eu acho que se você puxa uma sintonia errada, você acaba que você entra nessa sintonia errada. Então, essa foi uma das únicas vezes, assim, que eu... Nossa, mas eu até hoje me mandei... Eu entrei numa mensagem que eu tava vendo todos os links da Hilldress, né? Pra ver se tava funcionando. Tipo, ah, quero comprar com fulana. Aí eu abri no meu, de uma mensagem que eu me mandei até um ano atrás. Posso até abrir pra você, se você quiser. Ah, quero. Que era assim, ó... Você vai passar por isso. Porque eu tava passando por uma situação difícil no dia. É, é o que eu aprendi na vida. Passa. É difícil, mas passa. Quer ver? Eu tinha me mandado uma mensagem, né? Na verdade, nesse dia que eu tava, acho que, num momento precisando de um desabafo. E a gente que é empreendedora, a gente não tem com quem desabafar, na maioria das vezes, né? A gente acaba que é um caminho, é uma jornada muito... A empreendedora é muito sozinha. Solitária, aham. Ó, 30 de setembro do ano passado. Porque eu falei, você é forte, vai passar por cima. Olha tudo que você construiu até hoje, e depois dessa fase, tudo vai ser livramento. É ele que sua cabeça vai atrás do seu sonho. Depende de você. Beijos da pessoa que mais chama no mundo, que no caso sou eu mesma, né? Então, são coisas assim... E aí depois tomeu aquele golão de vodka que falou... E agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que errar, né? Mas são situações onde a gente passa, e depois que a gente passa aquilo, a gente entende que, opa, eu errei, eu tava errando nesse ponto, e eu não vou mais errar nisso. E aí a gente acaba que é parte da evolução, né? Eu comecei a Rio Dress com 22... Funcionário com 22, imagina? As minhas funcionárias me respeitando com 22 anos. Nenhum me respeitava, né? Eu falava assim, meu, quem o senhor ia estar querendo mandar em mim? Quem é ela na fila do pão? Essa Patricinha tá me enchendo o saco. Aí hoje que eu já tenho 30, né? A gente já tem até uma carinha, né? Mais de experiência ali na vida, já pode falar, não, é aqui que a gente tem que caminhar. Delas, não, tá bom, tá tudo certo. Não, sim, você já tem essa autoridade, já tá... Mas no começo, você... Você apanha ali, né? Você fala, não, vou ter que... Eu extraí a tua verdade, eu nem sou entrevistador. A verdade, você viu? Mas eu tirei aqui as dores, eu gosto de tirar as dores, mas um pouco da tua rotina. Você cria conteúdo ali, mas como é que é a tua rotina? Vida. Minha vida é... Já falamos da tua empresa, agora vamos falar da vida. Então, a minha vida é muito... É uma rotina, assim, que eu adoro, na verdade, é uma rotina pacata. Tá, mas você falou que vai de vez em quando pro Rio... Não, de vez em quando eu viajo, tudo. Mas sai feriado, né? Momento assim onde eu... Alguma coisa tá acontecendo ali, né? Estão quebrando aí, estão saindo na porrada? Nem ouviram. Mas a minha rotina acaba de segunda a sexta, de segunda a quinta, ali. Sexta-feira eu tô mais tranquila, que daí já rodou a semana. Sexta-feira é o nosso dia de... Princesa do Netinho, né? Tenho que ter o momento de pensar em mim e decidir como... Princesa do Netinho, ela errou um pouco, né? No fim, tem umas porradas. Aquele dia de... Que você se cuida, né? Que você pensa, nossa, estou um bagaço da semana. Daí chega na sexta-feira, você, opa, vou dar uma recachutada nessa parte. Mas de segunda a quinta, praticamente, eu entro na loja e fico praticamente o dia todo. A única parte que eu faço que não seja trabalhar durante esses dias é a academia. Dei o treino de tarde, no meio da tarde ali. Vai ser mensal da academia, volto pra loja, continuo fazendo as coisas. E... Mas é uma rotina que eu faço não por... Nossa... Eu perguntei, porque eu sabia que ela não é sério do meu trabalho. Qual? Você sempre tá rodeando o teu trabalho. Sempre tá rodeando o teu trabalho. Mas não... Eu posso tá aqui agora e tá tocando muito. Mas eu tenho uma... Eu gosto de... Tá. Eu gosto... Sabe quando você gosta de tá presente? Igual, por exemplo, você aqui criou um laço e você gosta de tá aqui fazendo coisa. Nem que seja... Estou aqui organizando hoje essa mesa, organizando os meus... Eu tenho isso muito forte com a Rio. Então, eu sinto que quando eu tô distante dela, tem semanas que eu não vou. Aí, tem semanas que isso acontece. Que eu penso... Meu, eu não tô bem. Não vou pra Rio Dresda essa semana. Aí, eu sinto que quanto mais longe eu tô dela, mais longe eu tô de mim. Entende? Tipo, eu tô desconectada de mim mesma. E quando eu tô dentro dela, é como se eu... Eu tivesse conectada comigo. Naquele momento, assim, de... Não, agora eu tô... Eu tô fazendo o que eu gosto de fazer e eu tô feliz fazendo o que eu... O que eu gosto de fazer também. Qual a tua previsibilidade ou previsão? Eu não sei. Às vezes eu me confundo nas palavras. Pra abrir a loja lá no Rio. Então, isso... Não tem uma data, assim. Até porque, como eu tô abrindo outras lojas agora em Curitiba... Ah, você já tá abrindo outras aqui. Eu tô abrindo a de ginástica e a de acessórios vão ser lojas físicas em Curitiba. Ah, que legal. Então, automaticamente, isso me corta um pouco essa parte de Rio, sabe? Você vai acabar... Pode ser que daqui uns 10 anos, né? Não sei. Não sei. Quero... Ou ter várias residências, ter morado em Curitiba. Segunda e terça em Curitiba. Quarta e quinta no Rio. Na Bahia. Na Balneária. A gente vai se dividindo no... Aqui é muito, cara. Aqui é muito bom. Você é nascido aqui? Sou aqui. Aqui é muito bom de morar, de viver. Tem uma qualidade de vida. Poucas capitais no Brasil vai ter. E a organização de Curitiba também, né? É isso tudo. Limpeza. Não tem trânsito. Aproveita a praia e volta. Volta, cara. Pega feriadão. Logo o Brasil, que tem uma porrada de feriado, vai lá, pega, compra com antecedência, vai ficar caro, viaja. Cansei do Rio. Cansei do Rio. Agora eu vou voltar pra Bahia. Muda de... Vai mudando, cara. Não precisa... Ah, em nenhum lugar tu curte? Em nenhum lugar. Não, eu morei em Balminhas um ano. Já temos alguma coisa que talvez vocês não sabiam. Não, a galera sabe que eu morava... Sabia? Você já falei alguma... Bom, alguém já ouviu, né? Eu falar. Eu morei um ano em Balminhas. E gostou? Eu adorava de frente. Adorava. Adoro. Aham. Se um dia eu sair de Curitiba, eu saio daqui pra gringa, Aham. Ou eu volto a morar em Balminhas. Tipo aquilo... E por que tu saiu de lá? Um monte. É, foi o seguinte. Eu cheguei lá, surtei... Inverteu, inverteu. Inverteu. Agora é a hora da entrevista. Vamos lá. Eu saí de São Paulo, surtado, e fui pra lá. Tipo, não quero mais loucura, não sei o quê. E eu tenho família lá. E bombinhas. Ah, você tem família. Eu tenho família. Eles têm um monte de apartamento, casa de locação de temporada. Aham. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E eu entrei num lance. Sempre fui. Eu era diretor de TV, eu tinha empresa. Então, eu sempre fui muito... Você. Louca, trabalhando. Ele chega. Quero mais. Só me... Eu tomei um tombo de uma emissora. Não vou citar, porque eu não quero ser processado. Mas não é uma emissora pequena. Depois ele conta nos bastidores. Não é esse betegro. Não é emissora grande. É emissora pequenininha. Ninguém conhece. Aí, eu tomei um tombaço. Me quebrei. Foi uma das dores. Aham. Às vezes, você tá aqui, e você faz... Aham. Lá embaixo. Entrei num pânico. Falei, acabou. São Paulo deu pra mim. Sortei. Aham. E aí, minha família vem pra cá. Não sei o quê. Vem ter qualidade de vida. Eu falei, eu vou... Sei lá, garçom. Eu vou arrumar um emprego que eu não tenha responsabilidade. Muita responsabilidade. Sim. Nem estresse. E vou viver a vida na... Tranquilo. Uhum. Cheguei lá. Meu primo tava acabando de abrir uma imobiliária. Falei, você corretor. Eu tava abraçando qualquer... Aham. Eu tinha desencanado da vida. Ou levar uma vida mais tranquila. É. Acho que você não vai conhecer um filme chamado Beleza Americana. Não. Ah, o filme sim. Se conhece. Que o cara é um puta executivo, larga tudo pra ser caixa dos McDonald's. Eu tava nessa. Aí, eu falei, desencanei. Ah, não fiquei rico até agora, desencana. E aí... Não, já tinha ficado e já tinha ficado pobre de novo. Sim. Aí, falei, voltou com a vida. Cheguei lá, fui trabalhar na imobiliária e eu, como bom empreendedor, ele tava acabando de abrir. Com mais dois sócios. Eu olhava aquilo. E eu, assim, tipo, desencano. Só que você não consegue. O teu faro é... De empreender... É. Quero tomar conta disso. Não, nem tomar conta. Não tomar conta, mas colocar... Você começa a ver as coisas. Eu quero modificar, né? E começa a ver o que tá dando merda. Aí, eu olhei... Aí, eu cheguei no meu primo e falei, bicho, deixa eu te falar uma coisa. Essa imobiliária, três meses tá quebrada. Você tá louco? Os caras são super esperanços. Eu falei, três meses tá falida. Vem de tua parte agora. Não vai dar certo. Desculpa. E eu falei, é melhor eu voltar pra São Paulo que eu aqui não vou ter emprego. Comecei a trabalhar lá com salário. Sim. Falei, vai tá quebrado. Comecei a enxergar que tava dando tudo errado. Imagina, Daniel, imobiliária não quebra. Eu falei, mas à toa vai quebrar. Eu tô vendo que vai quebrar. E aí, dito e feito, três meses fechou. Aí, eu falei, cara, vou ter que ir embora. Tava adorando. Tava numa outra. Eu tava muito lifestyle. Muito lifestyle. Muda até a cara da pessoa, né? A pessoa sempre foi focada no trabalho. De repente, ah, faz amor, faz amor. Eu não fumo uma coisa, mas parecia que eu fumo lá pra caralho. Porque eu tava em outra vibração. E aí, meu primo falou, Pô, se é cara de São Paulo, não tem nada. Fechou, né? Não tem nada que a gente possa fazer, investir. Aí, eu lembrei. Falei, olha. Eu lá nos mercados, supermercado, lotérica, tem umas TVs. Eu não sabia nem o que que era. Como era do vídeo, de produção. E aí, você bota a TV nos caixas dos supermercados, dos supermercados, e fica passando propaganda das empresas locais ali. Sim. O EleMidia, que tem... Não sei se o que é que tem. São Paulo tinha nos elevadores. Pô, isso é legal. Vamos tentar. Ele falou, quando você acha que investe? Ah, uns 20 mil, vamos embora. Aí, eu fiz essa empresa e bombou. Aí, eu não tive jeito. O sangue empreendedor tava lá e deu muito certo. O que é que eu fiquei mais, vagabundo? Porque a empresa dava uma grana e eu trabalhava uma vez por semana. Ia lá, modificava as TVzinhas, modificava as propagandas. Não, ia medindo a ordem digital, né? Depois eu aprendi. Nada, é um programinha que você solta de casa. Você atualiza de casa, que nem TV. Aí, eu fiquei lá. Aí, eu vi, fiz, vi. Aí, se não parecia que fumava agora, parecia que tinha uma plantação, né? Mais ou menos assim. Mas eu desgracei a minha vida naquele lugar. Mas eu pensei, eu fui pra pra praia? Não, moral de frente. Ia pra praia? Três vezes eu pisei na areia. Três vezes. Fiz um mergulho lá. Record, recorde. Record. Três vezes eu pisei na areia. Uma eu falei, não, eu vou caminhar. Desde de manhã eu vou caminhar. Fui, voltei. Aí, caguei toda a minha casa de areia. Falei, não. Não vou mais. Não, eu sou muito doido. Eu já encostei, já vi como é que é. Eu sou muito doido. Eu tenho um monte de mania. Por exemplo, eu morava de frente para o mar. Eu já ficava puto. Eu não ia na praia e ficava. Quer morar na praia? Saiba a dica do Daniel. Toma, você vai ficar puto de tanta areia que vai entrar na tua casa sem você ir na praia. Você morou de frente para a praia? Não. Não te veem nessa oportunidade. Não vá. Tá merda. Entra muita areia do vento. E tem a parte da maresia também, né? A maresia que vai enferrujando as coisas. Eu varria como se eu comecei a pegar mais bode de areia ainda. E aí eu fiquei lá na vida devagar. Acordava uma da tarde, dormia seis da manhã. Eu era noturno. Pô, que tá tranquilo porque tá entrando dinheiro, né? Então tá tudo certo. Mas não era muita grana. Então eu tinha uma vidinha. Adorava o ambiente. Não a praia. Eu gostava de abrir a janela na minha casa e ver a praia. Eu gostava de, na noite, escutar o barulho das ondas. Sim. Quebrando. Isso era maravilhoso. Sim. Eu tenho saudade disso. Cozinha na areia que nem você gosta. Aquela milanesa. É. Essa é a maior parte no mundo. Não, é pra mim. Mais perguntas? Você tem mais perguntas? Pode muito continuar me entrevistando. Eu gostaria de saber qual é o problema com a praia. Quando você era criança, você gostava de praia ou não? Sim, gostava. Gostava. Só isso foi uma coisa que mudou com o passar do tempo. Eu nunca gostei de calor. Ah, o calor. O calor me faz mal, né? E aí, pô, vai lá, pisa. Teve uma fase que eu ia muito pra praia. Eu surfei. Eu fui surfista. Mesmo, assim. Essa, vocês sabiam dessa? Não, essa acho que ninguém sabia. Tô extraindo. Eu surfava. Acredita? Então, assim, eu... Sei lá. Eu fui modificando. Eu fui ficando com mania. Eu quebrei a história. Eu menisco surfando que um ano ingestado. Acho que foi outra coisa que eu fiz. Eu pego a pote de praia. Acho que eu não vou mais pra praia. Eu me machuquei. E aí, fui seguindo. Aí, sei lá. Fui ficando... Aí, o calor foi me afastando. Aí, pô, pisar na areia quente. Uma vez, eu tava com uns brothers, no carnaval. Com o Ilhabela. Conhece o Ilhabela? Sim, conheço. A gente foi numa praia. Acho que, claro, não me lembro. Uma praia de pedra. Assim, dá pra mergulhar com os nós. Foi legal. Só que tinha que descer. E eu não levei chinelo. Eu fui queimando o pé. Nossa. Essa parte, é... Não vou me convidar pra acampar. Nem a pau. Não vou, eu gosto de ar-condicionado e conforto. Não vou lá sofrer. Você deve ter a cara de que gosta de acampar, né? Não, não. De forma nenhuma. Eu, na verdade, não sou muito de mato, assim, sabe? Eu não sou muito de natureza. Eu gosto, mas eu não gosto de bicho. Eu não gosto, sabe? Essas coisas de penelongo, cobra. Se tem alguma coisa fora do normal acontecendo, eu já não... Eu gosto da cidade. Por isso que eu gosto da praia e da cidade. Porque daí, querendo ou não, eu já tô mais segura de que não vai acontecer nada. Mas acampar, eu acho que... Eu não acamparia. Não faz muito... Só se tivesse um colchão, um banheiro, um... Então, você tá no hotel do lado do camping. É. Posso fazer igual você. Eu gosto de olhar o camping. Eu gosto de ver o camping. Mas, né? Daqui da... Da onde eu... Daqui do chalé. Eu tenho o conforto. Com o conforto. Ai, que legal. Aquela barraca. Nossa, muito legal. Essa aí é a minha filosofia. Sem passar frio, nem calor. Você tá no ambiente. Porque passa o tempo, a gente, né? Igual... Acho que quando tem 17, 18, a gente tem muita parte. Não, eu quero viver. A gente se permite a passar por várias situações. Aí, a gente vai ficando mais velho. A gente vai falando assim. Não, a gente quer... A gente... Se tiver que sair de casa, vai ter que ser numa coisa, né? Mais ou menos ali, parecida com o que a gente já tem dentro de casa. Você vai sair de casa e passar perrengue. Você já vai sair de casa e pensa, não. Tô saindo daqui, mas tem um aconchego lá também pra onde eu tô indo. Oito horas de trânsito em feriado de carnaval? Nem a pau. Não vou. Prefiro não ir. É. Não dá. Eu peguei uma vez pra Ilhabela nove horas de trânsito. Nossa, muito trânsito. Não, você tá louco. Mas eu era jovenzão. Não, não tô nem aí. Vai. Eu já não fico oito horas no carro. Eu surto. Eu vou ficar maluco. Sim. Mais perguntas? Já que você me inverteu aqui. Não, agora... Eu queria saber como foi a ideia do podcast. Eu sabia que ela chegava nessa pergunta. Eu adoro. Eu adoro começar... Saber o comecinho, sabe? O ponto principal. Eu já contei essa história várias vezes. Eu vou até fazer um corte e deixar lá no Instagram. Já deixe lá marcadinho pra quem tiver interesse, ó. Já vacita. Esse é o mais legal. Essa história é legal. Eu tenho produtora aqui há cinco anos. Começou a alta do podcast. Eu não sei. Eu estudei pela moda. Mas eu não... Mas foi na pandemia. Foi na pandemia. Foi na pandemia. Começou o crescimento em 2020. Vim bem em 2020, que é pra eu ter muito conhecido com vídeo aula, com curso. O faturamento foi legal. Virou o ano. Eu falei, puta, eu comecei a acompanhar muito o flow, inteligência, o Rafinha. Eu tava com o podipá, tava consumindo muito. Consumindo mesmo, não corte. Consumindo de verdade. Sim. E gostei do formato. Falei, isso vai virar uma tendência. A produtora... O estúdio tava meio parado aqui. Falei, eu sei. Vou montar uma estrutura pra vender o serviço de podcast. Sim. Mas eu não queria alugar o espaço. Eu queria vender o serviço como um todo, como é o Curitiba Podcast. Tu cuidar dos canais, toda a equipe envolvida. Sim. Fui fazer isso, investi. Aí, vai. Isso aqui é um ralde de enredo. Aí, montei. E tentei vender esse modelo pro público. Ninguém entendeu. Porque ainda não tava tão difundido o podcast. Ah, não, eu quero alugar. Eu recebi muito contato, eu quero alugar. Aí, eu falava, alugar, eu não vou alugar. Eu presto um serviço. Porque a galera queria alugar por 100 reais. Falei, não, eu prefiro ficar, deixa lá. Sim. Do jeito que tá. Passou janeiro inteiro, fevereiro, aí em fevereiro eu tava em casa. Putz, que elefante branco, eu errei feio, eu investi uma grana, isso aí não vai dar boa, ninguém tá querendo essa merda. Aí, eu falei, putz, tô tristão, em casa, sábado sozinho, sábado em casa, abri a geladeira, achei uma meia garra de vodka. É, vai ser nela que eu vou sofrer. Comecei a tomar uma vodka. Dois, primeira dose de vodka, meu senso crítico foi pra puta que pariu. Ela vai ter uma porra de um podcast. Ela. E aí, foi assim. Aí, eu peguei, eu já sabia que eu ia, se eu acordasse no dia seguinte, eu ia, não ia ter coragem. Sim. E aí, eu peguei e fui, eu tenho escritório, não, em casa, eu fui no meu escritório louco, com a vodka aqui, ó. Esse logo aqui, eu fiz bêbado. Eu fiz. Eu tenho afeto. Eu tenho designer ali, mas eu tenho um apego. Aham. E criei canal, Instagram, fiz tudo bebaço. Aham. Não é bonita a história. Por isso que eu tô falando, a minha não é bonita. Mas é que tem que ter um começo, né? Tem que ter um ponto de partida. Independente do que for, existiu uma ação. Aham. E foi aquele momento que tu precisou pra, opa, vai fluir daqui. Não, mas eu não imaginava, não. Eu não tava com muita pretensão. A ideia era, eu falei, ah, se não der... Eu falei, não pensei em um podcast pra fazer como é hoje. Aham. Falei, vou fazer o meu pra modelar, pras pessoas entenderem o que eu quero vender. Sim. Só que quando eu publiquei, a galera começou a curtir e aí foi pra um caminho diferente. Mas foi assim, num ato de depressão. Aham. De desespero. Falei, ah, eu não quero essa porra bebaço. Sim. Não é bonita. Eu não tive uma puta ideia. Não tive inspiração. Aconteceu e fluiu. Agora fala, eu conversei aqui com o Daniel. Conversei aqui com o Daniel, gente. Mania suas perguntas. Carol, brigadão pelo teu... Imagina, adorei. Adorei também. Obrigada. Valeu. Voltando aqui, não se esquece, se inscreva, compartilha. O joinha é importante. Também o dislike também funciona igual. Pode dar o dislike que vai distribuir no YouTube, que o YouTube tá difícil. Então, até o próximo. Obrigada, gente.